A Saneago terá de suspender a licitação que está realizando para contratar empresa de call center. Assunto do plantão TCE que começa agora. A conselheira Carla Santillo aceitou o pedido de medida cautelar da empresa Aldac Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente, que apontou uma série de irregularidades no edital do pregão eletrônico. As falhas denunciadas serão analisadas pelo TCE, mas o processo está suspenso até o julgamento definitivo da licitação. A unidade técnica do tribunal detectou que na fase interna do pregão foram apresentados três orçamentos prévios, um deles cerca de 10 milhões superior aos demais. Segundo a relatora, a cautelar foi necessária porque o processo de contratação está perto do encerramento. Carla Santillo explicou que se confirmadas as irregularidades apontadas, a Saneago poderá realizar contratação antieconômica com elevado potencial de dano ao erário. Mais informações sobre esta e outras decisões do tribunal, acesse o nosso site e confira as nossas redes sociais.